Este é o Lucas. Ele tem 4 anos e sofreu paralisia cerebral logo que nasceu. Por conta dos graves problemas de saúde, ele também ficou surdo. Desde junho, o Lucas e a sua família fazem parte do programa Criança Feliz, que tem como objetivo ampliar a rede de atenção e o cuidado integral às crianças de 0 a 6 anos, por meio de visitas domiciliares a 100 famílias itapvienses. O papel da visitadora é o desenvolvimento do aspecto infantil. Então é a parte cognitiva, sócio-afetiva, linguagem e motricidade. É, agora você tem, além de ter alguém para te ajudar com o seu filho, tem alguém para ajudar você, né? A você se abrir mais. E... Muita coisa que a gente não sabe, né? Que a gente aprende com o tempo, né? Tudo que a gente aprende com quem tem um filho especial, a gente aprende... Cada dia a gente aprende uma coisa. E com elas, elas ensinam mais coisa pra gente. Dá um suporte de segurança, que você tem alguém para contar, né? Então, melhorou bastante. A gente aprende também, né? Assim como ela falou que aprende com a gente, a gente também aprende com ela. A gente aprende com as atitudes do Lucas, que ele vem surpreendendo a cada visita. A cada visita tem sido uma lição pra mim. O programa tá reforçando os estímulos que o Heitor já faz, né? O Heitor tem paralisia cerebral, ele é autista também. E a gente sempre fez estímulos, tanto motor, quanto as terapias mesmo, pra ajudar ele. E esse programa veio só pra reforçar. A gente que corre atrás de tudo. E ter o programa que vem na sua casa, as pessoas têm interesse em ajudar você, ajudar o seu filho, é muito bom, muito importante.